Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar no seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Gente de Deus, Gustavo Lima, gente, tá saindo aí uma história de um amigo próximo aí que é um traidor e que seria um dos grandes vilhões nessa história toda que poderia estar ajudando a destruir o casamento do Gustavo Lima. Quem será esse amigo? Será que é o Leonardo? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo e convidei o Mestre José para falar um pouquinho sobre isso. Mestre José revelou, tem um amigo próximo ao Gustavo Lima tentando destruir a vida dele. Ele não pode confiar nessas pessoas porque realmente o Gustavo Lima tem muita fama, né? Então a maioria das pessoas que vão se aproximar dele são pessoas realmente que estão interessadas não na amizade, mas em benefícios, né? São artistas, são pessoas que querem aparecer na mídia. Gente, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar aqui o Mestre José diga para vocês. Olha isso, gente! Eu vou aproveitar, vou deixar até o link do canal do Mestre José aí de baixo, tá? Para vocês irem lá, se inscreverem no canal e se quiserem também se consultar, o número dele está lá no link aí de baixo. Olha isso! Olá, amigos, axé a todos vocês. Este é mais um vídeo envolvendo a separação do sertanejo e da modelo, ou seja, do Gustavo Lima e da Andresa Suí. devido ao grande sucesso do primeiro vídeo, nós fizemos, temos por objetivo aqui não fazer vídeo longos, então nós estamos trazendo aqui mais outro vídeo e provavelmente viram outros. no vídeo anterior, eu já deixei bem claro, né? Eu deixei bem claro que eles vão quebrar a cabeça aqui e ali. E o Gustavo Lima é um menino, um garoto, posso chamar de menino porque eu sou um senhor. Sou um senhor, é um menino, sangue muito bom. Bom, como também ela, a modelo Andresa Suíta, é uma menina de família, é uma menina séria. Porém, gente, temos que tomar cuidado com as fofocas, com a inveja. Por quê? Primeiro, há muito sucesso envolvido. Há muito sucesso envolvido. A esposa do Gustavo Lima é uma modelo, é uma pessoa também de sucesso. Não tanto quanto ele. E nesse momento, nessas horas, o que que aparece? Aqueles urubus de plantão. Aparecem os urubus de plantão. E tá saindo vários relatos, que pra mim não é novidade. Eu já falei aqui que houve traição, mas muito antes, no dia 16 de abril, no primeiro alerta que eu trouxe pra este casal, eu falei, olha, cuidado, cuidado. Há muita inveja. A inveja é um fediço. A inveja é uma magia. E quem tem inveja de você, quem tem inveja de mim, é quem nos conhece. É quem sabe quem somos nós. Uma coisa a pessoa diz, ah, mas eu creio em Deus, tá tudo bem, não é bem assim não, meu chato. O apóstolo Paulo diz, você crê em Deus, você faz a coisa certa. Os demônios também crêem. E os feiticeiros, os verdadeiros feiticeiros, são aqueles, Gustavo Lima, que dá tapinha nas suas costas, são aquelas, Andressa, que dá tapinha nas suas costas, que diz que você é a irmã que elas nunca tiveram, que você, Gustavo, é o irmão que eles nunca tiveram, que é o pai que eles nunca tiveram, mas que na verdade querem, querem pegar alguma carona ou tirar algum proveito da fama de vocês. A família de vocês, volto a repetir, é uma família linda, Deus uniu vocês, Deus uniu vocês, e agora começou a surgir a história, é uma pessoa de muita credibilidade, até pra mim, eu, pelo que eu vejo, conheço da internet, é uma pessoa que não tem medo de falar a verdade, disse, olha, eu vi o Gustavo Lima, eu vi o Gustavo Lima, é num estacionamento com uma mulher casada, com uma mulher casada, mãe de filhos também, ou seja, as conversas vão vir à tona, eu sempre digo, todos nós somos vigiados, começando a partir da nossa casa, começa dentro da sua casa, todos nós somos vigiados, ah, quem diz isso é o senhor, não, quem diz isso é a Bíblia Sagrada, e eu morro defendendo a Bíblia Sagrada, todos nós somos vigiados, quanto mais fama, quanto mais poder, quanto mais holofórdes você tem, mais vigiado você é, e mais invejado você é, então, vai vir aí muita conversa, vai dar início aí também, uma batalha por separação de bens, por fortuna, por dinheiro, mas nós vamos trazer aqui, e o que me chama atenção neste vídeo, Gustavo Lima, em especial pra você, é que eu vejo você entrando num declínio mental muito grande, meu irmão, não nos conhecemos, você não sabe nem da minha existência, essa é a grande verdade, você não sabe nem que eu existo, mas eu vejo você entrando num declínio muito grande, numa deprê muito grande, partindo pra um alcoolismo, e cuidado, meu filho, cuidado, 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 você pagou um alto preço, Gustavo Lima, você não caiu de paraquedas, aonde você está, é mérito seu, é mérito do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, tome muito cuidado, que vai aparecer mais gente, mais gente, principalmente no Brasil, para te derrubar, do que para te erguer, tome cuidado com o homem, Gustavo Lima, tome cuidado com o homem, aí de Goiânia mesmo, que vai tentar criar muitos obstáculos no seu caminho, tome cuidado com o homem, aí de Goiânia mesmo, que vai se fingir de amigo seu, vai chegar aparentemente com palavras boas, mas que vai te jogar num precipício, meu irmão, sua carreira é linda, Deus te deu um dom maravilhoso, e dos dois que Deus te deu, é o dom da perseverança, você perseverou pelo seu sucesso, você batalhou pelo seu sucesso, mas cuidado, você pode acabar com tudo, com tudo que você levou anos para conquistar, você pode destruir e perder muito dinheiro com essa brincadeira, que o meu senhor do bom fim te proteja, Gustavo Lima, que coloque o pé no freio, pense bem e entenda, família é família, é o conselho que o místico da Bahia, que você nem sabe quem é, este amigo que vos fala, Mestre José, te dou de todo o coração, que Jesus te ilumine, que apareça amigo de verdade no seu caminho, que nesse momento está aparecendo urubus, para tentar te jogar mais para longe da tua família, cuidado, fama, riqueza, sucesso, patrimônio, tudo fica aqui, Gustavo, tudo fica aqui, e você é um menino bom, você é um menino de ouro, coração puro, tome muito cuidado meu filho, tome muito cuidado, tá, eu vejo aqui ó, declínio, depressão, envolvimento com coisas pesadas, na solidão você enchendo a cara e possivelmente até se envolvendo em acidente, ou de trânsito, ou até mesmo um acidente vascular, se cuide, é essa dica que eu te dou, virão mais vídeos, tá, virão mais vídeos. Bem meninas e meninos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo que disse o Mestre José, gente, é preocupante realmente, né, o que pode acontecer com o Gustavo Lima, e o que acontecer com ele, pode acontecer também com a Andressa, com os filhos, né, pode realmente atingir a toda a família, deixa aí nos comentários, daqui a pouco eu volto com mais vídeos, porque hoje, meninas, um atrás do outro, até daqui a pouquinho.